Por estar próximo ao início da primavera e para trazer a reflexão para o cuidado e preservação da natureza e combate ao desmatamento, a data de 21 de setembro é celebrada como Dia Nacional da Árvore. E três parlamentares da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul representaram a Casa de Leis, realizando o plantio de mudas de IP, árvore símbolo de Campo Grande. O deputado Paulo Correia do PSDB, presidente da Assembleia Legislativa, destacou o valor da iniciativa. É a Assembleia fazendo o que a gente pede para que as pessoas façam no nosso estado. Muita gente faz o deforestamento e nós estamos fazendo o reflorestamento. E com mudas de IP, que é o símbolo da nossa capital, que é o símbolo do nosso estado, votado pela nossa casa. O deputado Márcio Fernandes, do MDB, presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rurais, Agrárias e Pesqueiras, mencionou que a ação de plantio não ficará restrita ao Jardim do Palácio Guaicurus. Essa preocupação com o meio ambiente é uma preocupação do presidente e dos 23 deputados estaduais. E num gesto simples como esse, prático, nós estamos aqui, vamos distribuir 150 mudas. É uma maneira de incentivar as pessoas, demonstrar para as pessoas a importância de a gente preservar e de a gente plantar árvore. Por fim, o deputado Eduardo Rocha, do MDB, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, afirmou que o momento é de reflexão. A população do estado nos manda para a Assembleia Legislativa para bem representá-los. E é isso que o nosso presidente, com os outros 23 deputados, como disse o nosso amigo Márcio Fernandes, está fazendo hoje, plantando árvore, dando bom exemplo. Porque nós que somos representantes da população, não podemos ser negacionistas. Nós temos que dar bom exemplo para a nossa população. E esse é um bom exemplo a ser seguido por todo o Mato Grosso do Sul e para o Brasil. Então a gente está dando exemplo para que a comunidade veja com esse exemplo, poder seguir e fazer com que aconteça as coisas aqui na nossa capital e em especial no nosso estado. Legenda Adriana Zanotto